A produção ficou em alta na agricultura familiar. A retrospectiva 2020 mostra como as tecnologias e a assistência técnica fizeram a diferença na comunidade campestre, localizada no município de Nazária. Cinco hectares e muitos cultivos. É assim o produtivo campo agrícola do povoado campestre, no município de Nazária. Agora, os agricultores já contam com um caminhão, que facilita o escoamento da safra. Tem trator e implementos que melhoram o desempenho das culturas. A melancia é destaque. Na safra, chamam a atenção o tamanho, qualidade dos frutos e a produtividade, superior a 25 toneladas por hectare. Por isso o resultado aparece na hora da colheita. Safra farta e diversificada, como aqui, neste campo plantado com melancia. O Antônio Cornelio colhe um dos maiores frutos da área plantada com melancia. Esse fruto já dá mais de 20 quilos. Isso mostra, Antônio Cornelio, que a agricultura familiar aqui no campestre agora chegou para valer? Com certeza. Eu sempre digo para as pessoas que a gente irrigar não é fácil. Mas isso nos gratifica quando a gente começa a pôr a mão nos frutos de nossa luta. O Sr. Cornelio também revela outro segredo importante para o sucesso do projeto, a assistência técnica. Para produzir qualidade tem o nome, assistência técnica, feita por um filho dessa terra aqui, o engenheiro agrônomo Edson Santos, a pessoa que responde pelo EMATER aqui de Nazária. Para nós é muito orgulho ter ele aqui orientando e também é produtor. Isso é que nos gratifica, porque isso aqui a gente não vem de qualquer lugar não. E nós queremos levar esses bons exemplos para demais assentamentos de comunidade da Rede Cinturão Verde e da Grande Terezinha. O agrônomo acompanha tudo de perto. O manejo do campo agrícola e ainda orienta os agricultores na adoção de tecnologias simples, mas que fazem a diferença na hora da colheita. A gente faz o acompanhamento desde o preparo do solo, preparação das covas, trabalho da melancia, adubação, pulverização, até a colheita. As outras culturas a gente também acompanha desde o início, dando toda a orientação necessária aos agricultores. Com a tecnologia do manejo e a irrigação, aqui é possível colher o ano inteiro? Sim, colher o ano inteiro. Inclusive a gente faz um trabalho aqui de escalonamento, né? Para sempre a gente ter um produto aqui no campo. A agricultura familiar com isso mostra ser uma atividade competitiva? Sim, com certeza. Se a gente usar todas as nossas tecnologias que a gente tem, né? Irrigação, agora a gente tem um implemento agrícola, caminhão para o escoamento da produção, a gente tem força nesse aspecto. As hortaliças são produzidas o ano inteiro. No viveiro, tem mudas de pimentão quase no ponto do replantio. E na área do quiabo, a colheita está a pleno vapor. É hortaliça valorizada no mercado. Vale a pena? Por que você optou pelo quiabo para produzir em tamanha escala? Diversificação de cultura é importante. E para nós o quiabo é de grande valia, porque às vezes muita pessoa não valoriza. Mas a gente que conhece essa realidade sabe que é importante. Porque o quiabo é diferente do milho. O milho se quebrou a espiga no pé, acabou. E aqui não. Você passa três meses colhendo direto. Se você passar por um período que não é o valor bom, mas você passa por um período bom. Agora está bom. R$70 a caixa de 15 quilos do quiabo. Aí vale a pena produzir para vender, né? Com certeza. É uma espécie consolidada aqui no projeto. Toda vida eu gostei de plantar quiabo, por conta disso. Porque, assim, quem trabalha de irrigação tem que plantar vários tipos de cultura. Por quê? Se tiver algum tipo de cultura que no preço não está bom, mais o outro supera. E o quiabo supera ele próprio e outra falha e outra poluição que não tiver boa. No campo agrícola do Campestre tem colheita em andamento, plantas crescendo, áreas recém plantadas. O planejamento é feito para não faltar produto para venda no mercado. Assim, não falta renda para as famílias envolvidas. Todo dia tem produto novinho para ser comercializado. O que o Antônio Cornélio falou no campo pode ser comprovado aqui na área de apoio do campo agrícola do Campestre. Aqui tem de tudo um pouco. Quiabo, machixe, o feijão verde e sem contar com a melancia, que já está também colhida para a comercialização do dia seguinte. Aqui, Antônio Cornélio, mostra que a diversificação é a saída para o sucesso da agricultura familiar? Com certeza. Isso é que nos anima. E nós somos felizes por fazer parte desse projeto. Porque muitas pessoas acham que a agricultura familiar é para a pessoa que vive em desespero. Na verdade, não é. Nós temos que entender que a agricultura familiar, quem não vive dela, precisa dela para viver. Porque a agricultura familiar é que põe a comida na mesa do povo do Piauí. Porque os grandes produtores fazem a exportar. E o que fica é o que nós produzimos. O projeto do Campestre é modelo para o programa Cinturão Verde, em municípios da região de Teresina. É mais trabalho e renda para os agricultores familiares, que recebem incentivos e condições adequadas para a produção no campo. É uma espécie de nova e competitiva agricultura familiar no Piauí. Você coordena o Cinturão Verde em 11 municípios da região de Teresina. Quais as metas, que avaliação você faz do programa nessa fase da execução? Nós representamos o Cinturão Verde da Grande Teresina. E nós começamos, desde o ano passado, a receber um auxílio de transporte e agora de tratores. Na verdade, isso nos anima que nós possamos ter um pouco mais, um pouco não, muito mais perspectiva de dias melhores na agricultura familiar. Por quê? Porque a gente está cansado. Inclusive, chegamos a perder 20 toneladas de melancia na safra. E hoje nós não perdemos mais nenhuma melancia. Por quê? Porque nós temos como ir de encontro o consumidor. Então, assim, o atravessador para nós aqui é passado. Nós vendemos, nós temos programas sociais que nós fazemos parte, mas, na verdade, nós também saímos de casa em casa nos assentamentos vendendo o que nós temos para provar para as pessoas que nós temos qualidade. E essa qualidade do nosso produto é acompanhada por nosso engenheiro agrônomo do EMATER aqui do Nesária. Isso mostra que a agricultura familiar é um bom negócio. É um bom negócio, porque, assim, aquilo que a gente faz com carinho e com paixão, que é o meu caso também, de muitos trabalhadores, porque a nossa agricultura familiar, pelo menos da agricultura familiar que eu estou falando, que é do Cinturão Verde, da Rede Cinturão Verde, que é composta por 11 municípios da Grande Teresina, mas, na verdade, são 36 assentamentos de comunidades e assentamentos que fazem a Rede Cinturão Verde. Então, eu quero dizer aqui que toda a Rede Cinturão Verde da Grande Teresina está de parabéns, porque a conquista do Cinturão Verde é para servir a todos que deram a precisar. Então, as estruturas de transporte e tratores é para todo esse grupo fortalecer o controle familiar e, assim, assistir melhor e mais facilidade no campo. Cinturão Verde Cinturão Verde Legenda Adriana Zanotto